O Asha na Minecraft, a menininha adereça e declarou para o Pedro! Mas eu acabei não aceitando e eu acho que ela não gostou muito! O que vai acontecer comigo? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! E por favor, alguém pede ajuda! Ai gente, esse dia de escola foi complicado, estou muito... Eu não aguento mais, cara, a gente tem que chegar lá nas férias. Nossa, sério, né? Eu não estou aguentando mais de lá. Eu tenho a cara que acaba logo esse trem, não quer, mas tudo é mais! Tá, vamos lá! Agora a gente... Final de semana, sexta-feira, estamos de boa, entendeu? Oi, pai! Gente, não, 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 gente... Olha onde vocês estão, aquela garota lá de novo. O que aconteceu? Aquela garota que eu falei pra vocês... Nossa, pera, deixa eu chegar mais perto. E eu falo... Não, 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 não... Finge que não está olhando, finge que não está olhando, finge que não está olhando. Gente, é o seguinte, aquela garota tá me perseguindo agora, velho, ela não me deixa. Eu não aguento mais. Quanto tempo ela tá te perseguindo? Eu tenho tempo, né? Não sei. Pedro, eu tenho uma ideia. Hum? Disfarça. Disfarça? É, rapa o cabelo, fica carquinhos e tal, opa. Assim, o país fica tipo o Saitama, amigo. É verdade, a gente já pode me dar Saitama. Ah, tá maluco? Ó, é o seguinte, gente, aquela menina... Ela já tá me assustando, na verdade. Porque, mano, ela não para de me perseguir, ela me segue em tudo que é rede social. Eu bloqueei ela e ela criou uma conta fake, que eu descobri que era dela. Quê? É, e tipo assim, ela parece aquelas meninas de anime, tipo Yandere. Você conhece? Como é que Yandere? Yandere. 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 O quê? Yandere. Teve um dia que a... deixa eu ver, aquela menina da nossa sala, ela veio falar comigo, ela pediu um lápis, lembra? Que ela tava sem lápis e tal. Aí, a Mika, ela tomou raiva. Parece que ela colocou o pé pra que a menina tropeçar, que a menina tropeçou. Na escada. Ela é doida. Tá bem? Tá bem? Ela tá bem, só que ela machucou o joelho. Ah, ufa. Se fosse o Alex, tava tranquilo. É. Mãe, mãe. Tá, tá. Até sem amortecer. Gente, vamos vazar aqui, que ela tá me olhando até agora. Tá, vamo 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 vamo. Amora, ela tá babando em você, Pedrão. É, vamo vamo vazar aqui. Pedrão, tem uma formiga ali, Pedrão. Formiga? Tá, vamo 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 v Entendeu? E a cada três palavras... A cada três palavras, você vai fazer... Ih, ih. Ela tá me perseguindo, velho. Tá, gente, a gente tá chegando perto da casa, então... Tchau, Alex, você vai pra sua casa? Tchau, eu souzinho. Você tem certeza que não quer ficar um tempo pra gente? É verdade, você só quer ficar em cálculo com a gente, pelo menos? Ah, eu vou jogar, eu vou entrar em... Vou ver todas as dúvidas. Se a gente conseguir escutar um pé, a gente corre. Ai, Pedro, que coincidência você tava vindo pra sua casa. É, então... Prazer. É... Pura coincidência, você tava vindo pra essa rua aqui? Tá, tá, gente, é... Cuidado. Ai, ai, que engraçado. Mas então, é... Eu tava passando aqui pela rua e eu queria saber se, tipo, você quer sair comigo. É. Mas tipo, não precisa ficar envergonhado, eu sei que é um pouco estranho porque a gente não é da mesma sala. Não, não, é que... Tem a questão, é que eu e o Alex estão tendo que jogar, né, gente? É. É. Entendeu? Eu não sei quem... Mas sim, claro. Aí a gente tem que jogar. Sim! E é... Finge que eu tenho namorado. Finge que eu tenho namorado. E tipo, eu e minha namorada... E a namorada do Pedro vai lá na casa dele hoje. Quê? Sim, ela vai na minha casa depois. Sim. É, a namorada do Pedro. Quê? É, eu comecei a namorar. Sim. Namorada até uma maiúscula. É, namorada. Sim, sim. Vai ficar uma semana. Termina com A maiúscula. É, o nome dela é... Hã? Comece com J. J? Júlia, Júlia. Júlia, Júlia. Júlia, Júlia. Isso aí. Júlia. Júlia, Júlia. Júlia mesmo. Júlia de dedinho. Então não vai dar, tá? Desculpa. Ela tá juriada. Tomara que não... Vamos jogar, porque eu não tô aguentando mais. Eu acho que agora ela sai do meu pé. Júlia, Júlia. Tá bom. Depois eu vou dar aquela cantada. Se eu não voltar de novo... Voltar? Mas aí você fica cortando minhas coisas, cara. Eu ia falar isso aqui. Tchau, Alex. Tchau, Alex. Tchau, Alex. Tchau. Vou lá pra casa descansar um pouco depois desse dia de escola. Eu não tô aguentando mais. Aquela menina maluca. Doida da cabeça. Ai, cara. Já bloquei tudo que ela canta. Ela fica criando fake aí. Pode me seguir. Sério. Aquela menina é doida. Ela parece muito uma Yanderê. E Yanderê é doida da cabeça. Ela faz de tudo pra ter uma pessoa... Ao lado dela. Que ela gosta muito. Mas agora eu vou descansar um pouco. E já já eu vou jogar com o Alex. Eu vou dar uma horinha aí. E não descansar. E é isso. Nossa, eu tô... Parece que eu tô ouvindo a voz da garota. Ai, eu vou descansar aqui um pouco. Ai, Sonia. Ai, como você tá, meu amor? Ai, tão bonitinha. Ai, que eu não falo o que. Eu não entendo. Ai, que estranho. Não existe nada que você tá falando. Tá bom. Vai. Pronto. Tirei. Socorro. Relaxa. Socorro. Quem é isso? Ninguém vai te escutar. A gente tá na floresta. Não adianta gritar. Aonde que eu tô? Aonde que eu tô? Relaxa, tá? Olha, você tá comigo. E é isso que importa, não é? Eu tô numa cabana. Eu tô numa floresta. Exatamente. Ai. Socorro, meu Deus. Ninguém vai atrapalhar a gente. A gente vai conseguir ficar o tempo todo juntos e sozinhas. Como assim? Mica. 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 É tipo... Isso é errado. Eu sabia. Eu sabia. É que... Isso é meio errado. Me solta antes que você se arrependa. Eu não vou me arrepender de nada. O que houve? Eu tô dormindo por quanto tempo? Ah, tô dormindo por pouco tempo. Na verdade, faz o quê? Uma horinha? Só? Eu fiquei te observando esse tempo todo, então é lógico. Credo, 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 credo. Tá, ó... Por que você tá fazendo credo, 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 hein? Nada, nada. Nada. Tá. Tá, gente. Eu queria te perguntar umas coisinhas. Coisinhas? Sabe? Eu sei tudo sobre você. Tudo. Desde quando você nasceu, eu sei de tudo. Eu tenho informações sobre sua mãe, seus pais, sobre qualquer pessoa que tenha qualquer conexão, com você. Mas eu não sabia de nenhuma namorada. Então eu achei muito estranho. Ah, é verdade. Você não tem namorada. Por que mexeu pra mim? É que... Ah, tá. Eu tava com vergonha, né? Porque eu sei, você deve gostar muito de mim, não é? É que eu comecei a namorar agora. Eu não posso ter nada. Não, não, não. Eu tô te seguindo há meses. Em nenhum momento você teve qualquer situação meramente romântica com ninguém. Mas por que você tá fazendo isso? Eu não deixei, não é? Ai, tá. Mas por que você tá fazendo isso? Ai, pra ficar com você. Sabe que eu te amo tanto, mas você nunca me dava atenção. Ai, você sabia que se declarar dessa forma é muito errada, né? Claro que não. Na verdade, pra aproveitar que a gente agora tá namorando, né? O quê? Eu vou até tirar uma fotinha. Calma aqui. Fotinha? É. Ai, meu Deus, meu Deus. Você não quer tirar uma foto comigo, não? É, claro. Ai, caiu aqui. Tá aí. A gente pode tirar uma fotinha juntos. Ai, a gente vai ficar tão bonito nessa foto, porque aí eu vou poder emaldurar. E aí, tipo, no nosso casamento eu posso colocar ela passando no fundo, sabe? Ai, sério! Vai ser tipo o momento que a gente mais se conectou. Eu tenho que sair daqui. O que foi? Eu tenho que sair daqui. Sair daqui? Por quê? Não é impossível. Por quê? Por que eu não posso ficar aqui? Você é doida. Doida é você. Porra! Você tá se declarando de mim dessa forma? Ai, credo. Ai, meu Deus. Dá pra eu voltar pra lá? Socorro! Ah, você acha mesmo que você vai conseguir sair daqui. É claro que eu vou. Ai, ai. Sai. Você não vai ficar fazendo isso. Uma faca. Você não vai fazer nada comigo, né? Se você continuar, amorzinho, eu vou assim. Ai, tá bom. É melhor você não brincar comigo. Que droga. Que chatice. Eu só queria tirar uma foto com você. É muito difícil. Poderia tirar foto, amorzinho? Ai, você é doida. Tá. Me chamando o quê? Nada, nada. Xiiiis. Ai, fica muito bonitinha, tá? Você é linda. Você não seria clara pra alguém dessa forma? Hã? Como assim? Você tem que, sei lá, chamar um encontro. A pessoa tem que gostar de você também. Eu te chamei pra um encontro. Várias vezes. Eu falei que não. Muitas. Exatamente. Eu achei que tipo, você deve estar com vergonha demais pra sair comigo. Então eu tive que dar a primeira ação. Então eu... Sabe o quê? Eu comprei uma cabana no meio da floresta. Pra gente ficar sozinho juntos o tempo inteiro. E meus amigos? Juntos. Juntos. Por quê? Tá sentindo falta deles? São meus amigos. Bom. É melhor isso do que eu ter que eliminar cada um deles. Não faz nada com eles. Então não foge daqui. Ai, mas a gente tá nessa cabana muito apertada. Onde que eu vou dormir? Comigo, aqui na caminha. A gente vai ficar dormindo juntinhos o tempo todo. Aqui não tem nem banheiro. Uma sala, uma TV. Não tem nada. Olha, tem um banheiro lá fora. Você não precisa de TV. São inúteis. As pessoas só usam isso pra perder tempo. Você vai ter a mim pra se entreter. A gente pode conversar por horas e horas e horas. Como a gente tá fazendo agora. Ai. Ai, meu Deus. Ai, eu tenho que pensar em alguma coisa. É... É... Você só tem uma faca aqui? Por que você quer saber? Não, eu tô só curiosa. Já que essa aqui vai ser a nossa casa. Né? Entendeu? Você não precisa saber desses detalhes, meu amor. Ah, entendi. Não precisa. É que... Nossa, é que... Ai, é que eu tava... Que foi? Pode falar comigo. Eu passo tudo por você. Você sabe disso. A gente tá muito longe daqui mesmo. Nossa, não dá pra ouvir nada. Muito longe. Muito longe. Você vai correr por muito tempo e não vai achar nada. Você tá perto da prisão. É... Ah, tá. É... É... Isso aqui é bem longe da cidade, né? É, sim. Nossa, é que... Ah... Nossa, é que bateu uma fome. Hum... Hum? Uma fome? É... Ai, eu vou te ajudar. Não, mas não... É que, tipo... Eu tô com muita vontade de comer aquele pastel da feira. O pastel de frango da feira. Hum... Eu posso ir comprar pra você. É? Você pode ir lá e comprar pra mim? Ó, só que toma cuidado. É que, tipo, lá tem muita policial. Então, tipo... É... Você tem que deixar a faca aqui, entendeu? Vai aquele... A faca. É... Vai aquele chin. E aí, sei lá, entendeu? Tipo... Revista você e... Seca a faca. Aí eu vou embora, sabe? Já pensou nisso? Hum... Então, tem que tomar cuidado. Eu tô pensando no nosso namoro. Eu tô pra você ficar junto comigo, por sempre. Ai, que bonitinho. Entendeu? Então... Tá pensando em mim. É... Guarda a faca, o lugar. Tudo bem, tudo bem. Eu vou colocar a faca aqui. Mas você não vai conseguir pegar ela mesmo, né? É, eu não vou conseguir. Deixa eu deixar o nó mais forte aqui. E... Coloca isso de volta. Hum... Pronto. Agora... Eu vou lá. E... Só pra ter certeza, eu vou trancar a porta, né? Hum... 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 Então... Eu vou trancar a porta. E aí... Né? Você não vai conseguir abrir ela de jeito nenhum, já que você tá fazendo isso antes. Ai, consegui tirar esse negócio. Ai, ela tá indo. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, ela já sumiu. Ah, tá. Deve estar longe já. Tem que ser mais impossível. Ai! Ai, minha cabeça. Ai, que difícil. Ai, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Deixa eu ver. Hum... 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 Ah... Ai, deixa eu dar aqui na gaveta. Pronto. Peguei meu dinheiro e... Hum... 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 Deixa eu trocar de novo. E agora eu vou... Tô ficando até bom nisso. Hum... 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 Aí, beleza. Corta, 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 corta. Corta, corta, corta. Aí, foi. Consegui. Que droga, que droga, que droga. Será que essa porta tá trancada mesmo? Ai, tá trancada. O que eu vou fazer? Tá, eu vou tentar sair pela janela. Calma, deixa eu cortar isso aqui com a faca. Aqui, quebra esse vidro e quebra essa madeira. Ok, peraí. Beleza, deixa eu cortar isso aqui. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá, vou sair correndo aqui. Ai, eu vou me meter o pé. É que a menina é maluca, 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 doida, 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 doida. Realmente tinha um banheiro ali. Ai, que droga. Tá, a gente tava perto da prisão. Ai, não acredito, ela é doida. É muito longe isso aqui. A prisão é muito longe da cidade. Ai, deixa eu vir. Vou seguir a estrada. Só que, ó, eu acho que ela veio pra essa janela. Tem que tomar bastante cuidado. Vou indo pela folha aqui, escondido pelas árvores. Tem uma moto. Alex! 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 Pedro! Ai, cara, você tá... Ai, encontrei. Não encontrou? Menino, você tá o dia inteiro fora. O dia inteiro? Onde você tá te viando? Onde você viou? Ai, que aquela mica maluca me capturou, ela me raptou e me colocou numa cabana. Eu falei pra você, eu ou o Stan ficar na sua casa. Tá, mas, ó, a gente tem que ir embora o mais rápido possível. Ela passou por aqui, você não viu nada, não? Não, eu tava ali em cima daquela árvore ali. Você tava me procurando? Cadê o Stan? Sim, o Stan tá lá procurando pela cidade. Eu vim pela floresta. Olha, a gente vem aqui pra polícia agora. Tá, vambora. Vambora. Vamos ver que ela vem pra cá e vê se você tá por aqui. Vai, senta aí. Tá, senta aí, vá. Vai. Vambora. Mete o pé, Alex, que essa menina é maluca, doida. Vambora, eu vou voltar pra nossa casa e vou ligar pra você lá depois. Mano, a gente tá muito longe da cidade, meu Deus do céu. Ai, não acredito nisso, cara. Ela é doida, ela é doida, ela é doida, ela é doida na cabeça, Alex. Ela tava com uma faca. Misericórdia. Agora, ó, da próxima vez, ela fica na sua casa, tá bom? Eu tava em casa, eu tava dormindo. E eu fico com você, ou o Stan, sei lá, alguém. Ai, eu vou chamar a polícia pra aquela menina, sério. É verdade, mas o problema é ficar encontrando ela, né? Ela tá lá, ela tá lá. É, tem que crie, isso me deu certo. Ela é o mistério. Não quero nem pensar nisso.